Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hado e sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos falar de chefões. E aquele chefão que quando você vai enfrentar, você fica com dó. Você fala, poxa, não queria lançar com esse cara, eu gostava dele, ele era meu brother. E sabe, enfrentar e fazer aquele chefe falecer acaba dando um gosto amargo na boca. Você fica bem triste com a situação que você não queria que acontecesse. Pois é, hoje nós iremos falar justamente desses chefes. Chefes que você não queria de forma nenhuma deixar falecer, mas você foi obrigado pelo jogo. E então, né, vocês já sabem, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Se quiser aí, participar para concorrer a um Playstation 5 ou Xbox Series X, acesse aí o link na descrição, beleza? Puxa o banquinho, então, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com um dos jogos que tem muitos chefes que se encaixariam nessa categoria facilmente. Porém, existe um deles que eu gosto bastante, que é o Papyrus, que é o irmão do Sam's. O Sam's é um desses chefes que você, inclusive, não gostaria de enfrentar. Só que, sei lá, talvez pela dificuldade tão excessiva dele, você acaba se engajando na luta ali pra derrotar ele. Mas o Papyrus, não. O Papyrus, ele é uma caveirinha, né, zoeirinha, meio, né, meio lerdinha até, mas é um cara muito gente fina. É um personagem que você gosta no jogo. E aí, na rota genocida, obviamente, você é obrigado a derrotar todo mundo. Então, todo mundo se torna um chefe em potencial que você precisa, né, derrotar. E derrotar, leia-se, falecer, né? Então, você precisa fazer essa rota aí e, simplesmente, um desses chefes que você vai enfrentar é o Papyrus. E por que que é tão triste e você não quer lutar contra ele? Pelo fato de que ele, simplesmente, cara, é aquele cara com coração muito puro e ele acredita em você até o final. Sério, quando você vai falando com ele, ele fala, não, eu ainda acredito em você, não sei o quê. E, né, aparece toda aquela cena ali em névoa. E você vai, tipo, chegando perto dele naquela tensão de, tipo, um vilão chegando perto, assim, pra poder machucar a pessoa. Só que ele interpreta até de outra forma. Ele fala, ah, você tá chegando perto pra me dar um abraço, tudo bem então. E aí, começa a luta contra ele, né, porque ele acha que você vai dar um abraço nele. Na verdade, você vai dar um ataquezão nele que dá um golpe só e derrota ele, né. Ele não tinha intenção nenhuma de lutar contra você. E ele fala, poxa, por essa eu não esperava. E ele ainda fala que acreditava em você. Mesmo ali, né, falecendo, ele fala, Eu acredito que ainda você pode se tornar uma pessoa melhor. Cara, é muito triste derrotar o Papyrus. Aí eu mexo com o seu coraçãozinho e você fica se questionando. Ah, eu não queria ter feito essa rota, mas você precisa fazer a rota. Enfim, né, esse daqui é um dos chefes mais tristes aí que a gente tem que derrotar nos joguinhos. Eu não gosto, eu não gosto. Talvez um dos chefes mais marcantes de Dark Souls no quesito que você não gostaria de derrotar, porque ele é um fofinho, é o Sif. O Sif, ele é um lobo que carrega ali uma espada na boca do seu mestre, ele tá protegendo o túmulo do seu mestre, né, que foi consumido ali pela escuridão no jogo. E você precisa derrotá-lo simplesmente pra poder avançar na história. O fato é que ele é um mascotinho bonzinho e ele só tá protegendo ali, né, as memórias do seu mestre. Ele não fez nada de errado. Mas, porém, você precisa derrotá-lo ali na forma mais fria possível. Sério, é bem triste. Só que o Sif, né, ele já virou meio clássico nessa questão. Entretanto, existe um outro chefe agora em Dimonsors que você não queria derrotar de forma nenhuma. E essa é a Maidenastria. A Maidenastria é uma pessoa de muito bom coração, que acabou se tornando um demônio no jogo, simplesmente pra poder tentar ajudar, salvar, confortar as pessoas ali do vale. Né, um local onde baniam pessoas ali que eram deformadas, pessoas que eram doentes, etc. E aquilo ali acabou se tornando um local muito imundo, assim, né, pútrido. Então, ela foi lá e ela gostou das pessoas ali, tentou ajudar as pessoas ali e passou a viver ali, né. Entretanto, né, no jogo do Dimonsors, você precisa coletar as almas do demônio. E ela se tornando um demônio, ela se torna um alvo. Você precisa enfrentar ela. Mesmo ela sendo muito boazinha. Ela é tão boazinha que você nem luta contra ela. Você só luta com o cara que jurou proteger ela e ficaria ao lado dela o tempo todo. Porque quando você chega até ela, ela simplesmente não vai te revidar, não vai fazer nada contra você. Né, ela simplesmente vai aceitar. Você pode derrotar ela ali nos tapas, ou você pode primeiro derrotar ali o cara que protege ela. E ela vai falar, ah, é a alma que você quer, então toma. Ela se sacrifica e te dá a alma. Ela nem tá nem aí. Ela não quer enfrentar você. Então, ela é uma chefe gente boa, com uma boa causa, extremamente passiva. Um dos meus chefes favoritos, inclusive, de Dimonsors. E que, de fato, você não quer derrotar ela. Porque ela é uma ótima pessoa. Ela é uma boa pessoinha, né. Então, é bem triste de ter que derrotar ela, coitada. Nós temos o jogo aqui, A Way Out. Esse jogo, você joga em co-op com seu amigo. É um jogo necessariamente em co-op. Então, cada um controla um personagem ali, né, principal da história. E os dois ali estão dentro da prisão. Então, esse jogo aqui, no final, eu preciso falar, é spoiler, tá. Porque é bem o final mesmo do jogo. Então, se você pretende jogar A Way Out com seu amigo, algum dia. Se você souber, eu acho que estraga muito a experiência. Então, pulei pra esse minuto aí, que é o próximo chefe, beleza? Então, no A Way Out, você, né, é um cara ali que tá envolvido com a mafia e tal. Por isso que você foi preso. E tem o seu amigo também que foi preso. Então, os dois aí se juntam pra sair na prisão, no co-opzão. Vocês passam vários momentos juntos e tal. Pra, no final, você descobrir que o seu amigo, na verdade, não é nada mais que um policial disfarçado. E ele tinha uma missão ali pra descobrir as coisas sobre você. E aí, o jogo te obriga a lutar com o seu amigo. Pois é, você tem que lutar com o seu amigo que você tava jogando co-op o tempo todo. E aí, meio que um vira o chefe do outro. Cada um luta com o outro no final. E aí, dependendo de quem for derrotado, o final vai ser diferente. Mas o fato é que é muito triste, né. Você passou a campanha do jogo inteira com o seu amigo. Se ajudando, fazendo as paradas, quebrando ali a cabeça pra passar alguns momentos, né. Se ajudando, pra chegar no final, o jogo te dá essa virada, assim. Você tem que simplesmente se voltar contra. Tipo, porque sim, sabe. É bem triste e, com certeza, é um tipo de luta que ninguém queria ali passar com o amiguinho. É bem triste mesmo. E por último, nós temos aqui, um que eu não sei necessariamente se é todo mundo. Mas eu senti assim, que é o Ivor de Assassin's Creed Valhalla. O Ivor é um cara muito louco, né. Você deve ter ouvido falar dele. Nem que seja na série dos Vikings. Mas aqui, ele também é um guerreiro muito louco. Ele sempre quer ir lá pro combate e tal. E você acaba mesmo, sei lá, tendo um certo apreço por ele. Mesmo ele sendo muito louco, sabe. Você acaba gostando dele. Entretanto, no jogo entra um personagem que é o Chelbert. Que ele meio que vai ser rei. Só que ele é um garoto totalmente inexperiente. Então ele meio que fica nas mãos do Ivor. Pra aprender ali a combater e fazer as paradas, né. Ele vai se tornando um personagem um pouco mais durão. E aí, o Ivor e o Chelbert, eles começam a ter uma relação muito legal. Meio que de mestre aprendiz mesmo. Mesmo o Ivor sendo loucão ali com o Chelbert. Sendo um cara muito louco. E aí, você meio que acaba gostando do Ivor e tal, né. Pela personalidade dele. Só que o que acontece? Existe um momento do jogo que o Chelbert, né. Ele é ali morto por alguém. Inicialmente você acha que foram por causa de lobos. Mas depois você vê ali a arma é de um inimigo. Então, meio que isso daí ocasionaria uma guerra. Só que na verdade, você descobre que quem fez isso com o Chelbert. Que era basicamente o aprendiz dele. Era o Ivor, cara. E aí, você fica meio triste e decepcionado com isso, sabe. Isso porque o Ivor queria mais combate. Ele não queria paz e tal. Ele é um guerreiro. Então, ele queria causar conflito. Mesmo que fosse um conflito forjado entre os dois. Ele fala que sentiu muito por ter feito isso. Porque ele considerava o Chelbert até como um filho. Mas ele precisava fazer isso. Muito triste. E aí, óbvio, você enfrenta ele, né. E ainda assim, mesmo depois de tudo que ele fez. Você fica meio com o Gostamarco. Você não queria que fosse assim. Você não queria que tivesse essa luta. Você queria que ele lutasse do seu lado. Não que isso acontecesse, sabe. Mas sim, isso acontece. E aí, você tem a opção de deixar ele ir pra Valhalla como um guerreiro honrado. Ou simplesmente não deixar ele ser honrado. E isso daí é a pior coisa possível pra ele. Porque de fato ele quer falecer pra poder ir pra Valhalla. Ele quer ter uma morte honrosa. Então, é muito triste o que acontece. É um personagem que eu não queria lutar. Um chefe que eu não queria lutar. Mas a gente tem que fazer isso. E ele decepciona a gente bastante. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!